Hoje, mais uma vez, representantes da sociedade civil e do governo se reuniram para debater ações e políticas públicas de combate à extrema pobreza. Veja agora na reportagem de Paulo La Sálvia. São alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Brasil Sem Miséria. Com renda em média de um salário mínimo por mês, eles e elas estão fazendo o curso de computação no Senac. Para a Fátima, é uma oportunidade de receber qualificação profissional. Eu escolhi o operador de computador, que eu acho que na área de trabalho, na área de emprego, é uma área que eles estão procurando muito, a procura. E que sem esse curso, às vezes, fica meio difícil, profissionalmente, exercer um trabalho, um emprego. Os alunos que chegam aqui, do Pronatec, do projeto, a grande maioria não tem muita perspectiva. Tanto de mercado de trabalho, como de comportamento, numa entrevista, não sabem operar as ferramentas básicas do computador. E saem daqui com perspectivas excelentes. E muitas vezes, já saem daqui empregados. E nesta quinta-feira, o Pronatec e o Brasil Sem Miséria foram um dos temas discutidos no encontro Diálogos com a Sociedade Civil, que reuniu ministros e organizações não governamentais. Ao todo, participaram 45 organizações não governamentais. A ideia foi debater as ações e políticas públicas voltadas ao combate à extrema pobreza. Essa possibilidade de fazer essa discussão conjunta é o que mais tem nos ajudado a avançar, que não só é a troca de opiniões, como a crítica de vocês, que nos tensiona e nos faz sempre lembrar que a gente se orgulha muito de tudo que a gente fez, mas que nós temos ainda um caminho longo pela frente, e nós só vamos conseguir alcançá-lo à medida que a gente se abra a críticas, contribuições, sugestões. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome, juntos, os programas Bolsa Família e Brasil Sem Miséria já retiraram, nos últimos 10 anos, 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. Nós não só estamos cumprindo todas as nossas metas, como estamos em velocidade de cruzeiro, e se tudo continuar assim, a maioria das metas que a gente estabeleceu, que lá em 2 de junho de 2011 pareciam ousadas, elas serão, felizmente, ultrapassadas, o que nos mostra que a gente tem que sonhar mais alto ainda e querer ainda muito mais, e eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. e eu acho que nós estamos fazendo aqui hoje.